Olá, meus amores! Provavelmente você está vindo de outro vídeo que eu sou com essa mesma roupitia, mas quando a gente tem filho pequeno a gente tem que aproveitar o cabelo que está arrumadinho, hidratado, né? Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você já está um tempinho aqui comigo, que bom! Fico muito feliz. Continue aí ajudando o canal e contribuindo aqui com a gente, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é simplesmente uma torta de abacaxi caramelada. Sabe aquela torta que você faz o caramelo? Enfim, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Vamos lá! A primeira coisa que vamos fazer é fatiar o abacaxi. É importante começar pelo abacaxi, tá bom? A gente vai fatiar o abacaxi e depois, com o bico de confeitar, a gente vai tirar o meio, ok? Aqui na forma eu vou colocar o açúcar e na forma mesmo eu vou levar no fogo para caramelizar, igual calda de pudim e vou espalhando aqui, tá bom? Agora, com a calda ainda quente, mas cuidado que está queimando muito, vocês vão colocar o abacaxi. Tem que ser quente para o abacaxi grudar na calda, tá? Grudar na forma. Arrumar o abacaxi grudar na calda, vai pegar a cereja, cortar ao meio e colocar... Ah, opa! E colocar aqui ao meio, queimei a mão. De preferência com a parte que você cortou virada para baixo, que vai dar um efeito bem legal quando você virar a sua torta. Pronto, agora eu vou reservar e vamos para a outra parte. O forno já está pré-aquecido. Aqui eu vou bater a margarina, açúcar e a essência, até ficar um creme bem fofo. Já mostro em vocês, tá? Creme esbranquiçado, vamos colocar os ovos um por um. Uma pequena pausa para limpar a lateral, tá? Raspar a lateral da manteiga com açúcar para bater tudo junto. Agora vamos alternar o leite com a farinha. Um pouco do leite, um pouco da farinha até terminar. Agora é só juntar o nosso fermento. Massa pronta, agora é só colocar a nossa massa na forma. Bolo pronto, quente e fofo. O que vamos fazer agora? Passar a faca na lateral dele para ter certeza que ele soltou. Ele ainda é quente, tá galera? A gente vai virar. Eu vou virar nessa minha tábua que eu entrego tortas, tá? Mas se você tiver aquela patatinha do mercado, laminado, é melhor, ok? Será que soltou? Vamos ver. Ah, soltou. Eita, soltou não, peraí. Eu acho que a calda foi pouca, entendeu? Tá, eu vou tirar o que foi mudado aqui foi abacaxi, mas isso não tem problema, tá? Cris, primeira vez que acontece isso comigo. Eu sempre faço aí direitinho o desenho. Hoje, o negócio resolveu não sair, nem crítico que pareça. Mas tudo bem, a gente não vai criar pânico por isso. A gente tira e arruma aqui tudo. Eu vou arrumar e já volto, tá? Não ficou tão bonito e brilhosa porque o nosso fundo grudou. Para não acontecer isso, vocês colocam então um pouquinho mais de calda. Eu vou colocar a quantidade do açúcar certinho para vocês, tá bom? É que eu não gosto muito de joado também. Aí se você quer fazer para vender, divide aqui por três, seis pedaços aqui, tá? Ao invés da bandejinha de isopor. Enfim, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Curtiu? Que bom! Compartilhe com seus amigos. Beijo e tchau! E aí, tchau!